Alô meus amigos do Praticamente Noofensivos, eu sou o Marcelo Valdo Lira e estamos aqui para a gameplay de Cuphead. Sim, o jogo que foi feito para a gente passar raiva será o game que nós apresentaremos nessa gameplay. Vamos ver o quanto eu consigo ainda relembrar de épocas atrás quando nós tínhamos muitos jogos desse estilo e que o comum era você perder, perder, perder até conseguir ter a experiência necessária para você conseguir passar de fato. E agora, hoje em dia, eles trazem de volta todo esse desafio para ver o quanto essa geração consegue lidar com um jogo desse. Então, bora lá! É bacana que esses tipos de jogos que você pode comprar itens e fazer upgrades, né? Tem aqui no Photoshop, mas primeiro eu vou numa fase. Fonia na Floresta. Correr e atirar. Vamos lá. Teoricamente, simples, né? Será? Então! Round and down! Dá para fazer isso tanto com o direcional quanto com os futons tradicionais. Agora vem. Opa! Opa! Acertei um lá atrás sem V. O R1. 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 O R2. O R1. O R1. O R1. O R1. É verifaz! O R1. Isso. Tá, beleza. Parece ser que... Ai. Agora eu deixo. Ah, o trampo. Ai. O trampo. Começou, começou já. Perdei. Ah, não. Tô perdendo já. Ok. Aí vai mostrar o quão perto você estava do final, né? Pra te deixar com mais raiva ainda. Por quê? Porque agora você vai desde o começo. Isso mesmo. Mas vamos lá. A experiência vai fazer com que você lide melhor com cada uma das situações. O aprendizado. Se ao menos mantivesse ela. Bom, você vai perceber que ele tem... A energia dele é formada por três etapas, né? O terceiro... Você passou fedando até duas vezes. Um terceiro já era. E eu não vi nada que recuperasse a minha energia. Então... Posso ser acertado no máximo duas vezes. Vamos lá. Descer pra baixo. Desvia daqui. Desvia dali. Tá. Aqui que eu perdi. Tomei aqui de novo E já era Posso mais E aí eu chego nessa parte Que não passa nem mesmo Olha aí Passei De bônus eu consegui qualquer coisa B, dou o recorde porque Foi a primeira nota Beleza E vai liberando o caminho Bacana, deixa eu dar uma olhada aqui no shopping O que eu posso comprar aqui Empório do Tocinho É Tocinho ou Tocinho? Só para ouvir os Tocos É lógico um pouquinho Perseguidor, Super Tiro Longo alcance Dano reduzido Não precisa mirar É, o bom é que você não precisa mirar Mas o dano é reduzido Então Principalmente em Chefes Você Vai demorar mais Ponto de vida extra Isso é bom Concebe um ponto de vida a mais Mas reduz levemente o poder de ataque Não gosto de nada que reduza o ataque Super Tiro Bacamarte Oito direções Curto alcance Excelente dano Se você conseguir ficar perto do alvo Esse que é o problema Bomba de Fumaça Você não toma dano quando Dano durante esquivas Uma ótima técnica de defesa Vai e vem Super Tiro Ultra Ricochete Dano médio Mire e atire Aliás, mire para trás Para maximizar a distância Tá Por enquanto eu não vou É, eu queria comprar esse coração Aqui Tá, bora ver se eu não preciso Deixa eu guardar para outras coisas Abri o caminho Mas eu estou vendo Outros Ó, tem uma fase aqui Tá, bora ver o que é aqui Pânico Botânico Ah, sim Tem umas fases que são Já os Chefes Os Chefes não aparecem no povo As fases são tão difíceis Que não precisa de um Chef no final Então eles ficam separados No qual você pode ir direto A eles Fácil e normal Se fosse normal e difícil Justamente eu iria normal Mas como Outro que é sempre Vai no normal Bom dia Bom dia Para nós 12 Bala Você está Bala Olha Aquele pão rosa Podia achar Deba chutear Isso Isso Só para escapar E dar mais alguma coisa Já foi? Ah, não Ah, não Tem É cebola Ai, caramba Ai, bravo Eu estou bem Eu estou bem Pode passar Eu vou ir logo Écrão Eu vou destruir Écrão Aquelas minhas jogadas de Enfrentando os chefes do Naruto me ajudaram a lidar melhor com esses chefes. Lembra que Naruto e Kakuzu? Se você não assistiu ainda, está no canal. Hoje eu enfrentei todos os chefes, os boss fighters do Naruto e tem muitos que são assim. Não acalte! Boa! Esse aqui é o bacana. Tu consegue uma habilidade em um jogo que serve para outro. Tudo bem, cara. Uma fase com o chefe. Eu escrevi bem nessa primeira etapa. Estou sem mágico. Estou de primeira. Super Medidor, zero. Ou seja, Super Medidor, o que é isso? Eu tirei zero. Por quê? Esses rankings aí me lembram muito o jogo Yoshi's Land. Bom, enfim. Bom. Eu vou aproveitar que estou saindo de boa. Que eu consegui, olha. Consegui alguma coisa. Soul Contract. Máfia da Raiz. Contrato... Contrato... Significa o quê? Não sei. Bom. Se você gostou dessa primeira parte, dessa primeira tentativa na fase de Cuphead, do qual pelo menos por enquanto eu não passei muita raiva ainda, mas tem muita fase e esse é só o começo. Se você gostou do conteúdo, deixe seu like, compartilhe, coloque nos comentários para que eu veja que é um assunto que interessa e eu possa jogar mais pra frente. Será que o que interessa é eu avançar ou simplesmente passar raiva com esse jogo, né? Bora ver. Então, pessoal, até a próxima. Tchau, tchau.